E aí, pessoal? Eu assisti a esse filme e acabei descobrindo um acervo super interessante de comédias diferentes na HBO. É o Stark's e Hutt, de Justiça em Dobro, que era uma série dos anos 70 de dois policiais bem desastrados. E aqui a gente tem o Ben Stiller com o Owen Wilson, que eu achei muito engraçada mesmo, assim, bem legal. O elenco também é muito tri. Tem o Paul Michael Glasser, o David Sowell, o Vince Vogue também. Nossa, tem muitas pessoas da comédia nesse filme. Eu amei, assim, bem engraçado. Tem o Snoop Dogg, tem o Jason Bateman, o Terry Crews não podia faltar nessa, né, como sempre. Nossa, assim, muita, muita gente legal. E aí, as referências do filme também são muito tri. Pra quem assistiu a série, deve ser mais legal ainda. Eu não assisti, então eu não sei. Mas é uma viagem, assim, né? O filme é muita viagem. Mas tem referências de músicas super legais. Tem aí um combate de dança, igual os embalos de sábado à noite, com as músicas do disco Inferno, ou eles andando disfarçados de Rizzy Rider com as motos, Sony Share. É muito legal. Assim, pra quem gosta de nostalgia vintage, é bem legal. E eles ficam ali tentando desvendar as coisas, mas daquele jeito totalmente desastrado. Então, procurem lá no HBO, tá cheinho de filmes de comédias super clássicos, vários clássicos que eu não assisti ainda. Então, eu vou trazendo aqui pra vocês. Então, eu vou trazendo aqui pra vocês.